Estamos na pior fase da Ubisoft, mas como a empresa chegou nesse ponto? Enfim, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre os fracassos e os sucessos da Ubisoft. 2004, o ano de ouro dos games. Nesse ano a Ubisoft lançava o Far Cry, onde você controlava um ex-fuzileiro naval que naufragou em uma ilha cheia de mercenários. E mesmo tendo uma história simples, esse jogo fez muito sucesso. Até que em 2008 a Ubisoft lançava o Far Cry 2, que era bem parecido com o primeiro jogo da série. Porém, ele tinha uma história bem mais interessante, onde você controlava um mercenário que foi contaminado pela malária. E ele teria que lutar em uma ilha com outros mercenários para conseguir a cura. Mas, em 2007, a Ubisoft lançava uma das melhores séries de jogos da história, e até então seu maior jogo. Assassin's Creed, que chegava com uma história incrível e única, na onde você controla um personagem que faz parte de uma ordem de assassinos durante a época das cruzadas. E com isso, esse jogo fez muito sucesso, até que em 2009 a Ubisoft lançava o Assassin's Creed 2. E meus amigos, que jogo. Enquanto todo mundo esperava que o Assassin's Creed 2 fosse uma cópia do 1, a Ubisoft surpreendeu a todos e fez o jogo com uma gameplay muito boa e uma história digna de Oscar. E por mais que você tivesse jogado o 1, o segundo jogo da série era algo totalmente diferente. Tanto que ele recebeu uma nota de 91 no Metacritics. E tá até hoje como um dos melhores jogos da história do site. Basicamente, ele era um jogo quase perfeito. E é lógico que um jogo desse não ia passar batido. No final do ano, ele foi indicado como favorito pra vencer o prêmio GOT. E é lógico que ele não venceu. Até que, em 2010, a Ubisoft lançava o Assassin's Creed Brutal Holds. Que, assim como o segundo jogo da série, esse jogo fez muito sucesso. Só que, dessa vez, ele não concorreu pro prêmio GOT. Mas, por quê? Apesar do Brutal Holds ser um jogo muito bom, ele era meio parecido com o jogo anterior, pra não dizer que era uma cópia. O que fez com que o pessoal começasse a desconfiar daquilo. Tipo, Far Cry 1 e 2 eram iguais, agora os últimos Assassin's Creed também eram iguais. Bastante estranho, né? Mas, calma que ainda não tá na hora de falar sobre isso. Com o passar do tempo, a Ubisoft lançou o Assassin's Creed Revelations. E logo depois, o Assassin's Creed 3. Que é taxado por muitos como um jogo ruim. Mas, na verdade, ele é um jogo muito subestimado. Porque ele tem uma gameplay muito boa, um protagonista com um passado muito foda. E, por fim, uma história muito interessante, que se passa durante a Revolução Americana. Mas, o principal problema do jogo é que ele demora bastante pra engrenar na história. E o mapa em si não é tão bom assim, mas não é culpa do Ubisoft. Mas, sim, dos Estados Unidos, que na época não era um lugar tão interessante assim pra se fazer um jogo. E, aliás, esse jogo concorreu pro GOT de 2012. Onde, finalmente, eles perderam de novo. Mas, em 2012, a Ubisoft lançava o maior jogo da sua história. Far Cry 3. E, diferente dos outros Far Cry, dessa vez, era um jogo com uma gameplay muito foda e uma história digna de Oscar. Com os personagens e o vilão muito bem desenvolvidos. Nela, você controla Jason, que é um riquinho mimado que foi sequestrado com seus amigos por piratas comandado por Vaz Montenegro. O vilão mais louco e icônico já feito pela Ubisoft. E, depois de sequestrado, você consegue fugir do cativeiro. Mas, você só é um riquinho que não sabe atirar. Enquanto Vaz é um pirata louco e extremamente perigoso, que vai te perseguir durante o jogo inteiro. E, nesse ano, tinha tudo pro Far Cry 3 concorrer pro prêmio GOT. Só que, por conta da data de lançamento, ele não pôde entrar na premiação. Mas, se ele concorresse, ele não seria só um concorrente. Ele seria o favorito disparado pra vencer aquele prêmio. Então, o Far Cry 3 foi um jogo muito fora da curva. E, sem dúvidas, um dos melhores jogos da Ubisoft. Mas, agora, a gente sai de 2012, que é o melhor ano da Ubisoft, e entra em 2014, que é o pior ano da empresa. Mas, pra gente entender o porquê desse ser o pior ano da empresa, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Estamos em 2012, no dia mais importante da história da Ubisoft. A E3 de 2012. A E3 desse ano foi, talvez, um dos maiores eventos da história. Além de anunciar o PlayStation 4 e o Xbox One, a gente ainda teve o anúncio do Cyberpunk 2077 e do GTA V. Que o pessoal ficava com um pé atrás, por conta do último GTA que não foi lá essas coisas. E, pra fechar, a E3, a gente teve o maior anúncio do evento. O Watch Dogs. Que, até então, tinha o melhor gráfico do evento, uma dublagem em português. E a promessa de ser um dos jogos mais incríveis da história. Tipo, foi só isso que o Watch Dogs prometeu. Enfim, o tempo se passou, e, em 2013, saiu o GTA V. Que era, simplesmente, incrível. O que acabou jogando muita pressão pra cima da Ubisoft com o Watch Dogs. Que já havia sido adiado duas vezes. Mas, até que a gente chegue em 2014. O ano mais promissor da Ubisoft. Nesse ano, o Watch Dogs foi lançado. Só que, na verdade, a Ubisoft entrou pra história com o lançamento do Watch Dogs. E, não era porque o jogo era bom. Mas, sim, porque ele não era nem 50% do jogo prometido. Tipo, os gráficos foram reduzidos. O mapa do jogo era muito limitado. A física do jogo era horrível. Basicamente, ele era um jogo chato e difícil de se jogar. E, ainda tinha o fato de o GTA V ter sido um jogo perfeito. O que colocou ainda mais pressão pra cima do Watch Dogs. Que tinha tudo pra ser muito melhor que o GTA V. Mas, ele não foi. Pra ser sincero, o Watch Dogs tem uma história muito boa. Mas, tudo em volta do jogo é ruim. Como a física, o gráfico. E, até mesmo, o mapa do jogo que é muito limitado e vazio. Pra mim, o Watch Dogs tinha tudo pra ser um jogo muito bom. Mas, quem não quis tornar ele um jogo bom foi a própria Ubisoft. Que acabou prometendo muito e entregando muito pouco. E, com esse lançamento horrível, a Ubisoft perdeu muita credibilidade no mercado dos games. Mas, agora, vamos parar de falar de coisa ruim e vamos voltar lá em 2013. Nesse ano, saía o Assassin's Creed Black Frag. Que saiu das mesmices dos outros jogos e trouxe uma inovação gigantesca pra série. Dessa vez, você controlava um pirata, assassino e um jogo cheio de mecânicas novas. E, sendo assim, depois de vários anos, a Ubisoft voltava a fazer sucesso com Assassin's Creed. Que é considerado por muitos o melhor jogo da série. E, com razão, ele é muito bom mesmo. Depois de um tempo, a gente chega em 2014. Nesse ano, a Ubisoft teve a brilhante ideia de lançar dois Assassin's Creed no mesmo dia. O Unit, que era o primeiro Assassin's Creed da nova geração. E o Hog, que marcava a despedida da série na antiga geração. Mas, nesses dois lançamentos, só um deles estava sendo hypado. O Assassin's Creed Unit, que se passaria na Revolução Francesa. E contaria com uma nova engenharia gráfica, que deixava o jogo lindo. E, no trailer, o jogo era perfeito. E, com certeza, seria um got garantido pra Ubisoft. Até que ele foi lançado e o seu lançamento entrou pra história. Eu quero te ajudar. Muito bom, meu amigo. Se não tiveres estômago para vingança, então não preciso da tua ajuda. Se nós fomos traídos de dentro... Conspiração! Um dos maiores fracassos da empresa. Junto com o lançamento do jogo, veio diversos bugs, problemas técnicos, crashes, travamentos, má otimização e até mesmo o superaquecimento nos consoles, que tinham acabado de ser lançados. Mas, até aí, tudo bem. Pelo menos, isso tem conserto. Mas, e o jogo em si? Era bom? Por um lado, sim. A gameplay do jogo, o mundo, a física eram muito bons. Mas, o principal, que era a história, era muito fraca. No meio de um evento tão foda, que era a Revolução Francesa, a gente tinha um personagem chato, uma história que não te chamava atenção, um romance bem ruim. Enfim, dá pra se dizer que o jogo em si era ruim. E a Ubisoft já tava vindo de um fracasso gritante nesse mesmo ano, que foi o lançamento do Watch Dogs 1. Então, só nesse ano, a empresa já perdia muita credibilidade. Mas, e o Assassin's Creed Rogue? Pra falar a verdade, ele foi um jogo muito bom. Ele tem uma das melhores histórias da saga, e até bem mais lembrado do que o Unity, que teve muito mais marketing que ele. E pra fechar, esse ano de 2014, a gente tinha o lançamento do Far Cry 4. De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, com quem estou falando? O filho que voltou pra espalhar as cinzas da mãe, ou o Lowe, que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha. E até que o Far Cry 4 foi um jogo bom. Com poucos bugs, um modo copy muito bom, e uma história não tão boa quanto a do jogo anterior. Mas, ainda assim, era uma história legal. Na onde você controlava Gale, que era um protagonista que viajou a ilha de Kirat para levar a cinza de sua mãe. Só que ele foi sequestrado por Pagamin, que é o ditador do local. E apesar de ter um mapa diferente, ele era bastante parecido com o Far Cry 3 em questão de física e mecânica. E parecia que a série estava encaminhando pra ter ainda mais sucesso. Voltando pro Assassin's Creed, em 2015, a Ubisoft tentou se redimir com os players da nova geração. Lançando o Assassin's Creed Syndicate, que é o jogo mais recente em termos históricos da franquia. O jogo se passa em Londres, no ano de 1868. E esse jogo tinha tudo pra ser muito bom. Só que, aqui, a Ubisoft apostou numa história sem personagens reais, o que é totalmente contrário do que eles faziam com a série. Tipo, enquanto os outros jogos da franquia, você enfrentava vilões, que realmente existiram na vida real. Aqui você só enfrentava vilões fictícios, criados pela própria Ubisoft. O que deixou a história do jogo muito sem graça. Mas, pra ser sincero, o jogo em si é muito bom. O único problema dele acaba sendo a história, que não ajudou pro sucesso do jogo. Mas, em 2016, surgia o Far Cry Primal, que se passava no ano 10.000 a.C. E o jogo em si tinha uma ideia bacana. Mas, apesar dele ter as mesmas físicas e mecânicas do Far Cry 4, ele não era muito bem um Far Cry. Na verdade, ele não tinha nada a ver com o Far Cry. E vender o Primal como se fosse um novo Far Cry foi bastante ruim pra série. Porque, você comprava o jogo esperando isso. E quando você ia jogar, você se deparava com isso. E muita gente diz que o Far Cry Primal é praticamente uma DLC do Far Cry 4 que foi vendida em forma de jogo. Já que a única diferença entre eles era as skins primal e a história, que não é um dos fortes do Primal. Que tem uma história muito chata e, por um lado, quase inexistente. Tanto que muita gente nem lembra das missões do Primal. E como não tem uma história legal, você não vai conseguir se prender ao jogo por muito tempo. Porque ele é enjoativo por ser muito limitado. Por conta do jogo se passar em um tempo muito antigo. E até mesmo, os diálogos desse jogo são muito simples e rápidos. por conta da humanidade estar aprendendo a se comunicar. Mas, em 2016, saiu Watch Dogs 2. Que prometia uma história ligada com a história do primeiro jogo em um mundo muito bem feito, moderno e bastante vivo e explorável. Basicamente, tudo que faltou no primeiro jogo. E, sinceramente, eu não sei se Watch Dogs foi um jogo bom ou ruim. Tipo, ele é um jogo muito bom de se jogar, as missões são muito bem feitas, o personagem é muito foda, as mecânicas do jogo são muito boas, só que a história do jogo é muito fraca. E só fica boa mesmo no final. Só que, até chegar lá, você vai ter que gastar bastante tempo no jogo. E, no entanto, Watch Dogs 2 era tudo aquilo que a gente esperava do primeiro jogo e também o que a gente esperava dos próximos jogos da série. Nesse momento, muita gente já tinha desistido do Assassin's Creed. Só que, em 2017, surge uma esperança. Assassin's Creed Origins, que se passaria no edito antigo e contaria a história de como surgiu Irmandade dos Assassinos. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. Só que, como a Ubisoft não tinha mais sucesso com Assassin's Creed, então ela resolveu acrescentar vários elementos RPG no jogo, como skills, níveis e etc, mudando bastante o aspecto da franquia. E, mesmo que o lançamento tenha tido diversos bugs, o jogo em si era muito bom. Ele tinha uma história muito boa, um mundo muito bonito e detalhado e um dos melhores protagonistas da história da Ubisoft. Pelo que sei, os Medjai deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, Nex! Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras, vou matar todos vocês. Todos os que respiraram, o ar de se o ar naquele dia! E ali, depois de tantas tentativas, parece que, finalmente, o Assassin's Creed vai voltar a ser um ótimo jogo. Só que não. Em 2018, saía o Assassin's Creed Odyssey, que se passava muito tempo antes do Origins. Ou seja, antes mesmo de existir a Irmandados Assassinos, o que era um indício muito ruim. E quando o jogo saiu, ele seguiu a mesma ideia do Origins, que era ir mudando o jogo aos poucos. Só que, dessa vez, a Ubisoft exagerou, colocando opções de falas, diversos elementos de RPG, e até mesmo dificultaram o stealth do jogo, que era o elemento principal da franquia. Simplesmente, ela transformou o jogo em um RPG. E também tem outras coisas que não ajudam o jogo, como a história dele, que é bem monótoma, e o mapa que é muito grande, mas bastante vazio. E toda aquela magia que tinha voltado no Origins, a Ubisoft perdeu ela no Odyssey. Mas, mesmo assim, esse jogo ainda concorreu para o GOT de 2018, que ele não foi nem de longe um dos favoritos. E agora em 2020, a Ubisoft lança o Assassin's Creed Valhalla, que era o seu primeiro jogo live service, que pra quem não sabe, é aquele tipo de jogo que vai durar anos recebendo DLCs. E quando você começa a jogar o jogo, realmente parece ser um jogo legal. Só que, depois de um tempo, você percebe que é o mesmo jogo de sempre. Parece que só muda o nome. E já fazem dois anos que a Ubisoft não lança mais nenhum Assassin's Creed. Apenas DLCs pro Valhalla. Então, tipo, a Ubisoft tá tentando tirar o máximo possível de um jogo que já não é tão bom assim. E, infelizmente, isso vai continuar acontecendo. Mesmo que saia um próximo Assassin's Creed, ele com certeza vai ser um jogo live service, que vai ficar recebendo DLCs durante muitos anos. Então, ou a Ubisoft vai fazer um jogo ruim, ou ela vai fazer um jogo igual ao anterior, ou ela vai fazer um jogo bom, mas vai estragar ele com as DLCs. Enfim, é só uma teoria minha, mas eu espero muito que eu esteja errado. Voltando pro Far Cry, em 2018, saia o Far Cry 5. Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Que tinha tudo pra ser o melhor jogo da franquia, porque ele era um jogo com gráfico muito bonito, e um vilão muito interessante, que era um padre. Ou seja, eles iriam explorar muito o assunto de religião, que ainda é algo muito polêmico nos dias de hoje. E quando um jogo da Ubisoft vem com muito hype, você já sabe o final dessa história. Foi um fracasso. Na verdade, o Far Cry 5 teve um lançamento horroroso, com diversos bugs, o jogo era mal otimizado, as missões eram muito repetitivas, o vilão quase não aparecia no jogo, e parece que nem existia protagonista, porque ele ficava calado o jogo inteiro. E até então, esse foi o pior Far Cry da história, mas não por muito tempo. Em 2020, surgia o Watch Dogs Legion, que na verdade, foi o maior fracasso da história da empresa. E tipo, pelos trailers, a gente já não esperava que o jogo fosse bom, mas também não esperava que fosse horroroso. O Legend chegava com um mundo nada realista, com uma das piores histórias que eu já vi em um jogo, e isso é quando é que graficamente, o jogo é uma cópia idêntica do Watch Dogs 2. E também, o jogo não tinha um protagonista. Sim, você não ouviu errado. Sabe aquele protagonista carismático, que a gente espera ter em um jogo? Exato, isso não existia no Legend. Na verdade, a Ubisoft colocou a possibilidade, de você recrutar NPCs da rua, para a sua gangue. E assim, você poderia jogar com o NPC que você quisesse, o que não faz o menor sentido, tipo, você vai lá, faz um favor para um NPC aleatório, e quando você termina, ele vira um hacker do nada. E sem contar que o jogo fica muito monótomo, sem ter um protagonista, com uma história que, inspire você chegar até o final, que é o ponto principal do Watch Dogs 1, a história por trás do Eden Pierce. E para ser sincero, para mim, o Watch Dogs 1, é o jogo mais subestimado da história. Pode ser que na época, quando ele foi lançado, ele foi um lançamento broxante. Mas hoje em dia, com tantos jogos ruins sendo lançados, a gente percebe que o Watch Dogs 1, é um jogo muito bom. Ele pode não ser tão divertido, quanto o segundo jogo da série, mas ainda assim, ele tem uma experiência única e sombria, com uma história muito boa, do começo ao fim, um combate muito épico, e o seu protagonista, que é um dos melhores protagonistas da Ubisoft. E o Watch Dogs 2, ainda acaba sendo melhor que o seu antecessor, tendo uma história que demora a engrenar, mas ainda assim, uma história bem legal. E também, ele é o jogo mais divertido da série. Nele tem vários mistérios, missões secundárias, DLCs, e também tem o drone com o carrinho, que é muito legal de controlar eles por São Francisco, que é um mapa muito lindo e bem feito. Basicamente, é tudo que eu não posso dizer do Watch Dogs Legion, que muita gente acha que é um exagero, mas não. Realmente, o Watch Dogs Legion é um jogo muito ruim, do começo ao fim. Além de ter uma história muito fraca, e não ter um protagonista, e ser uma cópia do Watch Dogs 2, o jogo em si não tem graça, sabe? O mapa é muito futurista, as mecânicas são tudo recicladas, os outros jogos da série, e sem contar que até o trailer do jogo é ruim. E a longo prazo, tem uma coisa que vai saturar muito o Watch Dogs, que é o fato de todo jogo, eles usarem a mesma ideia de CTOS, invasão de privacidade, e sem contar que a Ubisoft sempre traz os personagens do jogo anterior, para o próximo jogo da série, como é o caso da DLC Broodeline, que traz o Eden Pierce e o Ranch para o Legion, que se passa 50 anos depois do primeiro jogo da série. E seguindo a lógica da Ubisoft, como eles sempre copiam o jogo anterior, o Watch Dogs 4 vai ser uma cópia do Legion, que é muito ruim, e a tendência é só piorar. Porque, a partir daí, o jogo vai ficar cada vez mais futurista, arrastando sempre a mesma história, com o vilão chato, os mesmos personagens de sempre, enfim. Para mim, o Watch Dogs tinha um potencial para ser uma das sagas mais fodas da Ubisoft, só que a preguiça da empresa, e a falta de ideias de como inovar a série, acabou fazendo com que ela nem mesmo chegasse perto de atingir todo o seu potencial. Voltando um pouco no tempo, lá em 2019, a Ubisoft lançava o Far Cry New Dawn, que seria praticamente o Far Cry 5 futurista, e ao contrário do Far Cry Primal, o New Dawn realmente parecia com o Far Cry, porém, ele reaproveitava tudo o que deu certo do Far Cry 5, como o mundo, as mecânicas, a física, só que, tudo com uma skin futurista e pós-apocalíptica, inspirada no Mad Max, o que fez a gente entender que o New Dawn, era novamente uma DLC vendida em forma de jogo, assim como foi feito com o Primal. Mas pelo menos nesse jogo, a Ubisoft ainda se esforçou um pouco, colocando uma história bem fraca, e adicionando algumas coisinhas ali, outras aqui, mas mesmo assim não adiantou em nada, e o jogo recebeu a nota de 4.0 no Metacritic, se tornando até o momento o pior jogo da história da Ubisoft. Mas a Ubisoft ainda conseguiu se superar, e fazer um jogo pior do que esse. Em 2021, a Ubisoft lançava o Far Cry 6. E o preço será 4.0. A revolução não é vencida pelos destemidos. É vencida pelos temidos. Que já pelos trailers, a gente imaginava que o jogo seria ruim, mas não que seria o pior jogo da história da Ubisoft. E tipo, quando saiu o jogo, ele veio todo bugado, muito mal otimizado, o vilão era chato, o protagonista era chato, a história era chata, a única coisa legal do jogo, eram as lutas de galo. E calma aí, YouTube, eu tô brincando. Mentira, eu não tô brincando. E o jogo em si era uma cópia do Far Cry 5. E o problema nem era esse. Na verdade, o problema é que todos os últimos Far Cry eram parecidos com o jogo anterior da franquia. Como o Far Cry Primal, que era o Far Cry 4 com skins, o Far Cry New Dawn, que era o Far Cry 5 com skins, e agora o Far Cry 6, que era uma cópia do 5, que também era a cópia do 4, que também era a cópia do 3. Tipo, a empresa saturou muito a série ao longo do tempo, que é a mesma coisa que eles fazem com Watch Dogs e também com Assassin's Creed. Eles têm várias sagas muito boas, só que ao longo dos anos eles vão matando essas sagas aos poucos, por conta da preguiça, da ganância e da falta de ideia da empresa de tentar inovar, ou pelo menos fazer um jogo bom ou diferente, sabe? É só isso que a gente quer. Em 2022, a Ubisoft anuncia 4 Assassin's Creed. O Mirage, que voltará ao estilo antigo da série, abandonando o RPG. O Jade, que se passará na China e será um jogo mobile. O Red, que será um RPG no Japão. E o X, que será um jogo sombrio. E tudo indica que esse foi um dos maiores anúncios da saga, porque agora a Ubisoft terá 4 estilos de Assassin's Creed diferentes pra tentar fazer sucesso. Ou, talvez, esse seja o pior anúncio da saga, aonde nenhum desses jogos vai fazer sucesso, e a Ubisoft vai botar um ponto final na Assassin's Creed. Mas, o que a gente sabe, é que essa é a última chance de ter um recomeço na série, aonde ela vai voltar a ser o jogo mais aguardado todo ano. Mas isso, só o tempo dirá. Enfim, qual o problema com a Ubisoft? Acho que o maior problema da Ubisoft, desde o começo, é a falta de tempo que ela dá pros seus desenvolvedores fazerem os jogos. Tipo, imagina quantos Assassin's Creed que poderiam ter sido perfeitos, mas a pressa da Ubisoft em fazer o jogo acabou estragando ele. Como no caso do Unity, que poderia ter sido um dos melhores jogos da geração passada. E tem outro problema, que é a falta de ideias, parece que a Ubisoft não sabe inovar os seus jogos, e fica copiando coisas de outros jogos que ela mesmo fez. E quando precisa inovar, ela vai lá e faz um jogo que não tem nada a ver com a série. Como é o caso do Far Cry Primal, e dos novos Assassin's Creed, que saiu de um jogo furtivo, para um jogo RPG, que não tinha nada a ver com a série. E outro problema, é que a empresa usa sempre a mesma base, para fazer outros jogos. Tanto que o Far Cry 6, é uma cópia melhorada do 5, que também é uma cópia do 4. Então, tipo, a Ubisoft faz sucesso com o jogo, e depois daquilo, ela começa a usar a base desse jogo, para fazer os próximos jogos da série, que satura demais os seus jogos. E outro ponto, é que depois de um certo ano, todos os lançamentos da Ubisoft, vem cheios de bugs. E eles vão corrigindo esses bugs, com atualizações. Então, se você comprar um jogo da Ubisoft, na pré-venda, você se for... O que é uma falta de respeito gigante, com seus fãs. Que aliás, hoje em dia, só os fãs da Ubisoft, compram os jogos da empresa. Porque faz muito tempo, que a gente não tem um jogo, que chame a atenção do público. Igual o Far Cry 3, Black Flag, entre muitos outros jogos, que foram um fenômeno da empresa. E tipo, a Ubisoft sabe sim, fazer jogos bons. Mas ela tem que escolher, entre dinheiro, ou fazer um jogo bom. Mas, a gente já sabe, o que todas as empresas escolhem. O que é um jogo bom.